da TV Ponto Verde e acompanha a gente também pelas redes sociais. Simbora começar? É o seguinte, hoje, o que é que temos no programa de hoje? Vamos falar sobre educação financeira. Como melhor cuidar, né? Dá aquele carinho com nossas finanças. Reinaldo Domingos, que é PHD em educação financeira, vem trazer super dicas e falar sobre um curso incrível que vai estar acontecendo aqui em Maceió. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Monique, um prazer, um prazer falar com todos vocês. Que bom, quero super dicas, hein? Porque esse curso promete, né? Promete. Pra quem tá aí, né, gente? Atenção você que tá aí com um probleminho com as finanças, esse é o momento de você se ligar no assunto. Vai ter o curso? Vai ter curso, vai ter palestra, vai ter uma série de atividades que a gente tá aqui em Maceió para compartilhar esse conhecimento. E já temos data, não é isso? Temos data, temos data. Tá bom, detalhe já daqui a pouquinho, hein? Fica aí, se liga. É o seguinte, outro assunto super importante. Você já ouviu falar em descolamento da retina? Eu já ouvi tanto falar disso, doutor, né? Descolamento da retina. Gente, se não for diagnosticado e tratado depressa, pode evoluir e causar até a perda total da visão, não é isso, doutor? Detalhes com o oftalmologista Andrei Gazanio, esse nome internacional, treinamos até pra falar, né? Ele é especialista em retina e vítreo do Hospital de Olhos Santa Luzia. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Monique, tudo bem? Vamos conversar sobre o descolamento de retina aqui, é um prazer. Muito bem, detalhe já daqui a pouco, pode sim levar a cegueira? Pode, com certeza. Se não for tratado da maneira adequada, com a rapidez adequada, pode causar a cegueira irreversível. Nossa, quero saber muito sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá, gente? Porque antes, vocês de casa já sabem, né? Vamos se antenar agora com as notícias, o que é interessante, o que tá aí nas redes sociais bombando? Tem famosos alagoanos na área. Roda a vinheta! Muito bem, já estamos aqui com o Dalmo Júnior, do Famosos Alagoanos. Boa tarde, meu bem. Boa tarde, Monique. Como vai você? Estou muito bem, hoje eu já tive que ficar feliz, né? Alegria, né? Estou sentindo você mais feliz hoje. Hoje a gente joga cabelo, né? Está massa hoje. Hoje a gente joga cabelo. Ah, gente, tem um show da Joelma aqui. Ah, sacou? Sacou, garotinho. Hoje tem. Já é dia de Cali... Não, não é Calypso mais, né? Agora é Joelma. Joelma! Você vai hoje à noite? Com certeza. Você vai também, né? Eu vou. Ficou com o meu Deus. Nossa, a gente está nos esperando lá. Tem que jogar cabelo, né, amigo, nesse show? Isso mesmo. Enfim, já vai seguindo também seu Instagram. Vai seguindo lá o arroba famosos AL. Ele fica por dentro de tudo. Prometi jogar uma foto da Monique ontem, mas acabou não dando. Ele está agora com essas ideias. Joga as minhas fotos. Eu joguei uma de biquíni, que foi sucesso. Minha gente. Ele está me jogando nas redes sociais, né? Joguei uma enquete lá. Ainda bem que ele esqueceu a de ontem. Ele não colocou. Antes eu não coloquei. A gente teve uma tarde... Tem que ter permissão, né, amigo? Ontem a gente teve uma tarde de... Foi. Beijo. Papo. Beijo, Biel, pra você. Beijo, Gabriel, amigão. Vamos começar? Vamos começar. Os babados do dia? Já pensou? A gente está aqui, chegar um famoso aqui que a gente adora, que marcou a nossa infância. Foi? Aconteceu isso com alguém? Aconteceu com o Carlinhos Maia, né? Gente do céu. Então, agora vai ser uma notícia sobre realmente um famoso alagoano, né? O Carlinhos Maia. Foto aqui do Carlinhos Maia. Olha lá. Com quem ele está aqui? O Etero, seu barriga. Edgar, velho. O cara... Minha infância. Acho que a sua também. Claro, a infância de muita gente, né? Seu barriga da Vila dos Chaves. Eu não te esperei. Seu barriga vem em Alagoas, Monique. Gente, pra quem está entendendo, né? O que aconteceu foi o seguinte. O Carlinhos Maia estava gravando pro canal dele a Escolinha do Carlinhos. A Escolinha. Muito famosa, né? Teve uma participação também do Tom. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. De repente, quem aparece? Ele chega lá. Ele. Seu barriga. Imagina. Diretamente de onde? Ele mora no México? Era no México. Na cidade do México. Edgar Vivar, né? O Eterno, seu barriga. Oh, que emoção. E o Carlinhos é super fã dos Chaves. Muito, bastante. E a Vila vem da Vila dos Chaves. Não é? Ele tem essa proposta. Vamos ver a emoção dessa surpresa? Eu chorei porque foi muito lindo. Tá muito. Ele tá muito emocionado. Eu sou louco pela Chiquinha. Essa Chiquinha já disse que eu desmultava. Não aguentava. Vamos ver o vídeo. Solta aí. Você é carinho? Venho a comprar o alunguer. Ai, gente, que emoção! Que emoção, que emoção. Carlinhos merece, sim, essa visita, porque Carlinhos merece tudo. Na realidade, o mundo é de Carlinhos e ele faz por onde. Ele tá conquistando, sim, todo mundo. Ele tá conquistando, exatamente isso. Gente, aí, não ficou por aí, viu? Não ficou. O eterno seu barriga, né? O Edgar. Tomou um cafezinho. Foi pra casa do Carlinhos na Vila Primavera, em Penedo. Solta o vídeo. Mas... Eu acho que eu paguei o aluguel, né, seu barriga? Quem é seu barriga? Edgar. Onde tá? Aqui. Aqui. Com Carlinhos? Uhum. Ai, gente, que fofura. Muito fofo mesmo. Emoção, né? Emoção. Muita emoção. Porque Chaves, né, seriado... Chaves marcou época. Muito bem, Carlinhos. Você merece, viu? Penedo, né? Penedo merece. É verdade. Sim, bora pra mais um destaque? Bora pro destaque. Vamos, qual o próximo? Vamos falar de banheiro. Banheiro? Vamos falar de banheiro. É loira do banheiro, não, né? É loira do banheiro, não. Caso é a morena do banheiro. A morena do banheiro? Quem seria essa morena? Mostrando a intimidade no banheiro. Mas o que ela tava fazendo no banheiro? É isso. Peraí, ela tava pelada, não, né? Tá pelada de roupão, tá... Chiquérrima. Vamos falar quem é? Bruna Marquezine, gente. Bruna Marquezine? Mostrou o banheiro. Mas aqui ela tá normal, amigo. Ela foi num evento da Coca-Cola desse ano, em Nova York, essa foto. Ela tá lindíssima, aquele cabelo curto, né? Quem não gosta da Bruna Marquezine, fica se perguntando. Não posso chamar ela de Fê, porque é muito linda. Ela é linda, maravilhosa. Agora eu quero saber esse babado do banheiro. O que foi? É o banheiro que eu queria morar. Não precisava de sala, não precisava... Eu morava nesse banheiro de Bruna, gente. Gente, eu adoro banheiro. E eu também tenho certos banheiros que eu tenho um mês de entrar. Vamos ver se eu vou gostar desse banheiro. Solta o vídeo. O banheiro da Bruna Marquezine. E eu fiquei impressionado. E você já aí de casa também vai ficar impressionado, porque o banheirão, viu? Deixa eu aproveitar que eu tô toda dos stories hoje pra mostrar pra vocês uma coisa que eu queria mostrar já faz um tempo. Eu sou doida no meu banheiro. Sou apaixonada nele. E eu escolhi tudo com muito carinho e eu fiz ele com a Deca. E junto com os meus arquitetos. E eu amo tudo que a gente colocou nele. Tudo que a gente escolheu. Daí fica até difícil mostrar uma coisinha só. Mas uma das coisas que eu mais amo do hoje, na real. Eu amo essa pia. Acho ela muito linda. Deixa eu ver. E essa torneira. Essa torneira é de uma coleção com... Parceria com o Jader Almeida. E ela é linda. Ela abre aqui. Assim. Daí ela abre assim, ó. Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar. Achei meio que um merchan. Teve. Foi o Reinaldo, né? Teve, sim, teve. Olha, é o PhD do Casa Financeira, hein? Ela teve a sacada, hein, de fazer. Mas lembra que o Reinaldo não se compara com o da Kardashian, viu? Nem... Não foi patrocinado? Tá patrocinado. Olha aí, uma boa investida. Você pode ver o patrocínio, amigo, pra fazer alguma informação na sua casa. Quem sabe. Aí você faz um stories, publica e foi. Bem difícil, Mônica. Bora pra próxima? Bora. Gente, ontem aconteceu o Senna Day, né? Uma super exposição com shows celebrando o legado e deixado por Ayrton Senna. Muitos artistas comemoraram, né? 25 anos, Mônica. 25 anos da morte, né? 25 anos da morte de Ayrton Senna, né? Desse piloto que marcou uma época, né? Sempre lembrado. E que deixou muitos corações, é verdade? Impaixonado aqui. Deixou, meu amor. Deixou até polêmica. Até hoje se fala nessa polêmica do Ayrton Senna. Vamos rodar aí um trechinho do que foi o Senna Day, pra gente entender. Eu ouvi o pessoal aí em cima, mas nesse dia eu tava fazendo, né? Sempre lembram, né? Vocês lembram muito, gente, dele? Sempre, né? Esse evento foi, quem fez esse evento foi a Xuxa, que abriu e fechou o evento. E um detalhe, a Xuxa. Ela foi a mestre de cerimônias. Foi a mestre de cerimônias do evento, abri lá, fechou. Aí ele vai chegar no babado, ele quer chegar no babado Ayrton Senna. Sim, olha, Xuxa que namorou Ayrton em 87 a 89. Olha ela. Lindinha, ó, Xuxa, ela é linda. 56 anos, viu? Lindíssima. 56 anos. Aí vamos lá, chega o babado, esse aí é com você. Vou até me apoiar aqui, vai, conte. Qual é o babado? Apresentadora, apresentadora, Galisteu, isso. Namorou com a Xuxa. Namorou com a Xuxa. Quanto tempo? Primeiro com a Xuxa, 3 anos. Acabou com a Xuxa. Acabou com a Xuxa, partiu Galisteu. Começou a namorar com Adriano Galisteu. Morreu com Galisteu. Esse romance aqui, olha aqui. Esse romance deu o que falar. Então, antes do falecimento da morte, ele tava com Adriano Galisteu. Assumidíssimo. Assumidíssimo, tudo. Ele, o último show que ele participou foi da Fina Tânico. Um evento lindo lá em Mônaco, né? Onde é que tem um evento e a Adriano tava lá com ele e a família. Aí, gente, infelizmente aconteceu, né? Esse contratempo, essa fatalidade. Uma festa de ontem e a família do Senna barrou Adriano Galisteu. Lembrando que barrou Adriano Galisteu no velório do Ariton Senna. E num evento ontem, não foi chamada, não foi chamada que ela colocou várias homenagens. Então, a Xuxa, né, continuou como a eterna namorada dele? É, que não é, que não foi porque eu acho que ele foi feliz mesmo com a Galisteu. Que houve com a Adriane? Adriane. Que a família não aceitava a Adriane. Adriano, pela questão dela ser modelo, que naquele tempo era muito discriminada, tá entendendo? Teve uma questão financeira também, que ela não tinha o poder aquisitivo. E falaram que a Adriane queria o dinheiro do Ariton, foi aquela coisa toda. Eu sei que o amor de Ariton realmente foi a Galisteu, não foi a Xuxa. Tanto é que ele pediu em casamento, né? Quem pediu em casamento, quem era próximo aos dois, falava que a paixão da vida dele era a Galisteu. Foi tão bem, gente. Era um casal lindo, eu gostava mais da Galisteu. Enfim, vida que... Enfim, vida que segue. Segue. E agora que segue lindo, né? Pois é, e a Adriane tá casada com o filho, maravilhosa, a Xuxa também. A Xuxa também. E nossos sentimentos da família do Ariton Senna, dessa grande pessoa, que em primeiro lugar ele era um ser humano incrível. Um ser humano que ajudava sem olhar... A quem? A quem. Muito bem. Dalmo, Júnior, muito obrigada, viu? Por sua presença. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexto. Bater cabelo já à noite em Joelma, né? Bater cabelo em Joelma, hoje a gente vai ter e você vai vir loira. Eu vou? Já tá lá, já tem sua manhãzinha no camarim. Baby Luke, ele quer que eu vá bater cabelo lá em Joelma. Baby Luke, ela só faltou uma bota. Foi? E uma saia rodada, assim, uma saia... É o amor, você leva no meu vestido. A gente já causou outros agachamentos aqui ao vivo. Mas tá muito gata, amiga. Tá muito gata. Continue com a gente, que a gente vai falar sobre educação financeira daqui a pouco. Quero aceitar meu cartão de crédito. É, pois se liga nas dicas. É o seguinte, agora a gente vai bater um papo incrível. Você já ouviu falar em descolamento da retina? Pois é, pode acontecer. Tô aqui com um especialista no assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, moleque. Boa tarde. Prazer. Vamos pra aqui? Vamos pra aqui pra gente conversar melhor. Gente, é o seguinte. Descolamento de retina. Eu já ouvi muito falar. Inclusive, muita gente fala deslocamento. Não existe isso. Isso. Né, doutor? Não é adequado. Não é adequado. Aí, outra questão interessante é que se não for diagnosticado e tratado depressa, isso pode evoluir e pode acontecer a perda total da visão. Tô aqui com o doutor Andrei Gazanel, que é especialista em retina e vítreo. É do Hospital de Olhos Santa Luzia. Doutor, é comum? Por que acontece? Explique pra gente. É bastante comum, Monique. Cerca de uma pessoa para cada 10 mil habitantes é acometida pelo descolamento de retina nos dias de hoje. Bastante associado a algumas circunstâncias. Por exemplo, quem tem alta miopia é mais propenso a ter o descolamento. Pessoas que já tiveram trauma ocular, então uma coisa banal. Um atleta que joga bola no final de semana, ou tênis, ou um trauma qualquer na região ocular pode predispor. Então é uma doença que cada vez mais tá mais frequente nos nossos consultórios. Nossa, então é comum. Bastante comum. Comum. Bastante comum. E pode ser diagnosticada? Pode, com certeza. De que maneira, Monique? O diagnóstico em si é feito durante o exame oftalmológico, com um exame chamado mapeamento de retina. Então, durante o exame do paciente no consultório, a gente realiza o mapeamento de retina e diagnostica o descolamento e outras doenças também da retina. Nossa, e o que acontecer, né? Eu fico me perguntando se pode acontecer com qualquer pessoa. É uma emergência. Com certeza, sem dúvida. Você tem que correr pro oftalmo urgente. Sim, o que eu costumo falar sempre pros pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o paciente que é mais propenso a ter descolamento de retina, eu sempre oriento ele no consultório. Que qualquer sintoma, moscas volantes, flashes de luz, ele me procure rápido. Porque eu prefiro falar pra ele que ele tá bem 10 vezes, se ele for 10 vezes consecutivo no meu consultório, do que ele ter um problema e ficar em casa e ter um problema grave, que é o descolamento e a gente perder o tempo de tratar. E tem tratamento? Que tratamento é esse? Tem tratamento. O tratamento é basicamente feito através de cirurgia, que se chama vitrectomia, mas existem outras técnicas também, tá? Mas um tratamento eminentemente cirúrgico. Então, o paciente que foi diagnosticado com descolamento, provavelmente vai ser submetido a uma cirurgia. A cirurgia. E tem cura, né? Tem, tem sim. Se diagnosticado rápido, precocemente, a gente trata da maneira precoce e da maneira adequada. E aqui no estado de Alagoas, né? O Hospital de Olhos Santa Luzia oferece esse serviço? Sem dúvida. Nós temos todos os aparelhos disponíveis, equipe médica extremamente capacitada, tá? E pronta pra atender o paciente com a maior agilidade. Muito bem. Tem o doutor lá, Andrei, pra te atender, caso aconteça, que não vai acontecer. Por isso, a prevenção. Correto. Né isso, doutor? As consultas de rotina. Fica a última dica aí, né? Manter as consultas de rotina, os pacientes, como eu falei, que são do grupo de risco. Pacientes que têm alta miopia, pacientes que sofreram trauma ocular, pacientes que fizeram cirurgias oculares prévias, esses devem estar sempre no nosso consultório. Muito bem. Obrigada pelas informações, tá? Nada, é um prazer. Prazer todo mundo. Continue aqui com a gente, por favor. E a gente vai pra um rápido intervalo, bem rapidinho, na volta. Super dicas. Como se comportar, gente, quando o assunto é educação financeira, viu? No estúdio, Reinaldo Domingos, PHD em educação financeira. Vou confessar, a gente tava falando sobre isso hoje na redação, viu? Tem gente endividada, não tem, Arthur? Cadê? Eu quero ouvir o grito. Tem. Tem. Tava ali sem saber o que fazia, se parcelava cartão, se pegava empréstimo pra parcelar. Hein, Reinaldo? Muito dinheiro do jogador. Precisa fazer o curso, gente. Vai tá acontecendo em Maceió. Detalhes daqui a pouquinho, depois de intervalo, eu te espero.